Salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de BF, trazendo mais um vídeo completo galera, isso mesmo, estamos trazendo aqui mercado de pérola, só lembrando se não é inscrito se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal, estamos jogando aqui investida, isso mesmo, estou jogando aqui o modo investida, na hora esse modo também, esse modo é muito legal, opa, um já foi, peguei um, peguei um, inscrito foda elástico, galera, já deixa um like no começo do vídeo pra fortalecer aqui o canal, beleza, valeu, e vamos aqui, eu fiquei preso, velho, eu fiquei preso, calma, cara aqui, ai, tá, vou proteger aqui, ó, mete a cara aqui, viado, porra mano, se roubou meio aqui o viado, ai, eu não passei, vai, deu um cara ali, peguei, peguei, caramba, velho, eu tô bem, mano, visão de raio-x, visão além do alcance, velho, ai, velho, porra, já tá no calpado, mano, mas beleza, beleza, vamos trazer a partir de aqui, sem corte, galera, tamo jogando aqui, vamos lá, tamo jogando com a Ace 21 Cube, a Secudara G18, tamo jogando de Claymore, caixa de munição e impact, velho, então vamos lá, vou mudar aqui de squad, porque o meu squad morreu todinho, velho, meu Deus do céu, isso é um mau sinal, quando faz bola e assim só todinha, pequena, não é, não foi tão boa, não, vai lá, vai lá, oi, double kill, double kill lindo, preciso de médico, preciso de médico, 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 sai da minha frente, caralho, ai, 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 ai Morreu, morreu né? Tô nem vendo o cara mano, só tô atirando aleatório ali pra ver se ele corre Eu já vi Peguei a gente de eliminação velho Ai deu ruim Basta daí velho que os caras já se viram e vai dar ruim Eita velho Se tem médico, médico Nossa, ele vai me dar um punit Desculpa mano Desculpa velho, desculpa velho Sem querer parce Desculpa mano, desculpa, sem querer aí parceiro, foi mal Foi mal Cara, eu tô vendo mais nada mano Eu estou tentando para dar um sniper velho Ah velho, muita fumaça mano Acho que é meu próprio time que tá jogando as fumaça hein velho Por que ele não morreu velho? Não sei lá no fundo, quer ver? Apareado Peguei, peguei Essa arma pra longe ela é boa demais velho Aperta eu já vou admitir que ela não é tão boa assim não galera Mas pra longe Tem drone voando aqui na parada velho Peguei, peguei, ai 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 viado Onde esse cara tá aqui eu não vi mano 6 barra 1 velho 6 barra 1, começamos bem pra caramba velho 6 barra 1 mano, vamo que vamo Isso é, se o respawn ajuda aqui e tal, não sei o que lá né Pá Aí boa boa, vou nascer com esse maluco aqui Vamo sair da sua pressão aí Eita, tá solando tiro Vaza, vaza, vaza Vou subir de novo Estratégia é boa de ficar em cima do prédio velho Se puderam esse prédio aqui não É, esse prédio mesmo, que tia Carinha passou lá ó Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Boa, peguei, peguei, peguei Ai deu ruim Opa, o cara aqui atrás, é isso? Ah velho, mano, para velho Porra mano, os cara tão passando tudo velho, aí vai dar ruim para nós agora hein mano Os cara tá passando tudo hein Vou vim aqui ó Viu os cara passando velho, viu os cara passando, então vou vim aqui ó É que vai ter cara aqui velho, certeza Ah velho, como que esse cara não morreu mano Caramba galera, como que esse cara não morreu mano, eu gosto pra caramba desse mapa aqui velho Esse mapa da DLC, eu acho que é Dragon Team velho, algo assim na DLC desse mapa velho Como que esse cara não morreu? Morre viado Vai pegar a nossa parada aqui ó Não irmão Ó, mais um ó, mais um, dois, 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 dois Morre viado, ninguém morreu Caramba Ai caramba velho Tem ninguém dando apoio aqui velho, 10 barra 4 mano, porra mano Ninguém aqui para dar cobertura velho, também tem um médico aqui hein mano Caramba Vamo lá Aí parceiro Ai não, não, não Como isso? Aonde isso? Por onde? Eu não sei aonde, quando, talvez Caramba mano Essa estratégia que a gente tá aqui em cima desse prédio aqui é da hora velho Só que os cara já passou né mano, então não dá pra ficar mostrando aqui né velho Vou sair aqui por trás mano, senão vai dar ruim pra mim pra caramba Ô louco velho Os cara tudo em cima do prédio ali, ah, vai ficar assim não viado Já sei onde vocês estão Joe Ah, não vai ficar assim não mano Cara, eu nem sei onde eu dei o respawn direito Ah, já lembro que já sei, já me achei Já me achei, calma Peguei otário Boa Eita É isso mesmo ativar aqui a bagagem? Ah velho Cara na escada aí ó Boa mano Ah, não acredito que os cara vai conseguir destruir o Paranauê velho Nossa mano, esse meu squad é horrível, horrível velho, horrível Todo mundo morto mano Alta é uma mue Não acredito que os cara já arrancarzzinho Né senhor Porra, obstinativos ativados Peguei Calma, calma Isso aqui é o meu espírito, isso vem aqui, ó Porra, armário de novo, velho Desarmamos a carga do objetivo Alpha Poxa, vocês estão de vacilação, hein, mano Isso que a gente vai perder, galerinha É isso mesmo? Ou vamos ganhar? Não sei, não sei Ih, minha equipe venceu, a gente protegeu todos Pensei que a partir do dia seria demorar um pouquinho mais, galera Foi muito curta, mas beleza Vamos encerrando por aqui, galera Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Cute nossa página no Facebook e se inscreve no canal Beleza, valeu, falou E eu fui 12 barra 8, galerinha, fui Tchau, 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 tchau